E aí, Cambuí do YouTube, tranquilo? Vou dar uma voltinha em Marieta, bora! Começando a esquentar Fica melhor, né, velho? Já já o pólen começa As árvores começaram a florer agora Aí o pólen começa a ficar forte, bicho Manda um abraço pro Sassá, ele voltou a fazer os vídeos Tem uns dois vídeos, três vídeos lá no canal dele Que massa, velho! Valeu, Sassá! E a motoca ficou linda, velho! Puta merda! A Chocos é foda mesmo, viu isso, velho? Tá linda, velho! Quero ver aqui No Lodhavana No Moto América Não deu seta, pegou a faixa do meio Agora que dá seta, filha No Lodhavana Aqu� favor B Kaçou, el Cicarecê, a Meer No Lodhavana E se refere ao électro? Não sei以外 Não sei não, tem que near Não sei não, pomomo Vamos lá. Caraca, eu estou usando o plug nos ouvidos. Melhorou muito, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para quem está chegando no meu canal agora, é o seguinte, eu estou nos Estados Unidos, Atlanta, meu nome é Lee. E vocês acabaram de ver o pedestre passando ali na minha frente, o sinal fechado para mim, certo? Correto, o pedestre está passando. Mas eu só esperei no sinal porque o pedestre é a preferência dele. Porque toda linha, todo sinal à direita é salvo, você pode entrar. Desde que não tenha proibição em placa nenhuma, você tem que olhar para o sinal, às vezes no sinal tem escrito lá, do not turn on red. Que é para não entrar no sinal vermelho. Se não tiver essa placa, você pode entrar, tranquilo. Já mostrei em vários vídeos meus aí para trás. Mas essa situação às vezes a gente tem que estar repetindo. Como também eu não posso pegar o corredor no estado da Georgia, Atlanta. Então é isso. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nosso amigo Vilmar, sempre vem aqui, gosto muito dele. Então é isso galera, até o próximo vídeo, dá uma olhadinha aí na R1 Zosa. Tchau.